Olá pessoal, bem-vindos a mais uma audiotipa aqui no Beto Pedra. Vou lançar aqui um jogo interessante, apesar das duas equipas estarem sem grandes objetivos, o que às vezes ajuda também aqui nos golos, a haver algum relaxe, a haver uma descontração, jogar um jogo pelo jogo e equipas deste estilo, que é equipa com um golo fácil, que é o Lyon e o Nantes, portanto tenho aqui só um apontamento para dar, não costumo falar muitas vezes disso, mas também tem a sua importância, os últimos 4 jogos em casa do Lyon tiveram pelo menos 4 golos e os últimos 5 jogos do Nantes fora de casa, em 4 deles houve pelo menos 4 golos, vale o que vale, mas é isso que eu vou lançar, mais de 3,5 no par, não há um preço espetacular para 4 golos, eu sei, mas é aquilo que eu vou lançar e entrar. Está mal, está mal na base.